Vamos abrir o Livro de Deus em Mateus capítulo 23. Estamos estudando, examinando como o nosso Salvador nos orientou, que era assim que devíamos fazer. O Evangelho do nosso Salvador, escrito pelo Evangelista Mateus. É o primeiro Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 23, que estaremos hoje aprendendo um pouco mais a partir do versículo de número 16. Nós começamos, há uns dias atrás, a estudar, examinar e pedindo sempre a Deus que nos dê uma palavra, nos instrua, abra o nosso entendimento sobre o capítulo 23 de Mateus. Capítulo 23 de Mateus tem o sete ai de Deus em cima de um grupo de pessoas. E nós vamos aprender hoje mais um pouco e sobre mais um ai de Deus, sobre um grupo e vamos aprender algo importante da palavra uma vez mais. está escrito assim o que o nosso Salvador disse. Mas, no versículo 16, Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Estarei lendo uma vez mais, note, bem, observe, atende bem aí, para a leitura, para ficar bem gravado, na sua mente, na sua memória, e para facilitar a compreensão, na sequência. Ai de vós, condutores cegos, tem uma exclamação, o nosso Salvador falou com ênfase. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Nosso Deus e nosso Pai, soberano Criador, ó Deus, neste momento, em o nome do nosso Senhor, Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia uma vez mais, que o Espírito Santo, abra nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, revele as Escrituras para nós, ó Deus, nada posso sozinho, dependo de Ti, careço de Ti, ajudai-me, Senhor, uma vez mais, e a cada um dos Teus servos e servas que estão aqui, que foram tornados filhos em Cristo, pela adoção e a nova aliança na graça. Cuide, Senhor, cada um de nós aqui, estamos como Teus filhos, Suas filhas, precisamos do Seu ensinamento, da instrução, do alimento da Tua Palavra, como já foi mencionado, que a Tua Palavra alimenta, restaura, põe de pé, renovam os sonhos, o amor, a alegria, a graça, a comunhão, aleluia, muito obrigado, Senhor. Amém. A igreja, pode sentar. Amém, aleluia, glorificamos a Deus por uma boa notícia que acabamos de ouvir na boca do irmão William. Acabou de dizer que já está sentindo melhor do início da nossa reunião, do nosso culto a Deus até esse momento. Já está sentindo melhor. Aleluia, glória a Deus por isso. Precioso de Cristo Jesus, acabamos de ler uma porção da Escritura, onde o nosso Salvador está falando no capítulo 23, que é um capítulo especial para um grupo de pessoas, os hipócritas. O que significa hipócritas? O que é hipocrisia? A palavra hipócrita, no seu nascer, no original, aonde ela começou, havia, conta a história, que havia um líder de teatro chamado hipócritas. E ele lidava com teatro. Quem já foi no teatro ou quem já viu um teatro em algum lugar ou na escola, sabe que o teatro foi criado e é muito usado ainda em nossos dias para relatar uma situação da vida real. Pode ser de uma maneira engraçada, de uma maneira leve, mas falando assuntos sobre a nossa vida. Existem também alguns grupos de teatro, algumas cenas, alguns espetáculos que relatam coisas pesadas e sérias, muito duras da nossa vida. E esse líder de um teatro chamado hipócritas, ele fazia um teatro e ele usava máscara. E em uma das máscaras aparecia o seu rosto sorrindo, alegre, um rosto receptivo, alguém que tinha carinho para dar, alguém que tinha possibilidade de namorar, alguém que tinha possibilidade de fazer amizade, era alguém que a pessoa olhava e queria estar perto, sentia bem, era um rosto, uma face amiga, aconchegante, que chamava para si. Porém, a sua outra máscara era uma máscara triste, fechada, cisuda, que espantava as pessoas. Então, dependendo da situação, usava-se uma máscara e dependendo da outra situação, ele colocava outra máscara. Daí, a origem da palavra hipócrita, hipocrisia, significa pessoa que usa máscara. Na prática, aplicando para nossas vidas, o que estava acontecendo aqui era o quê? Pessoas que tinham a obrigação e o dever de ensinar as pessoas e, além de ensinar, deveriam dar um bom exemplo. E, nessa hora de dar um bom exemplo, eles não faziam. O ensino era bom, a instrução era boa, quer dizer, a aparência, a primeira máscara era de animação, era de amizade, era de comunhão. Mas, na prática, que é o mais importante, que é onde vai mostrar os frutos, onde vai mostrar a minha vivência e a sua, punha-se a outra máscara. Então, isso caracteriza um ato de hipocrisia. E quem pratica a hipocrisia é hipócrita. Então, resumindo, a explicação do que significa hipócrita ou hipocrisia é uma pessoa que finge ser o que não é ou diz para outra pessoa fazer algo que ela mesmo não quer para ela a prática daquilo que está ensinando. Isso é hipocrisia e isso é condenado, reprovado pelo nosso salvador. E é importante lembrar também porque nesse estudo de Mateus capítulo 23 nós devemos ter claro na nossa mente todos nós que aquilo que o nosso salvador falou mais nós devemos falar mais. O que ele falou de maneira vamos dizer assim de maneira média nós devemos falar de maneira média um pouco menos do que o que ele falou mais. E o que ele falou menos nós devemos falar menos e o que ele não falou nada nós devemos já como um bom entendedor já disse um sábio aí que para um bom entendedor um pingo e um risco se lê doutor Francisco. Então vamos estar claros e atentos não é? Então desde a época de vovô ele já de a sua maneira simples e bem assim modesta de falar mas muitas experiências eu aprendi ouvindo da boca de vovô e de outros homens e mulheres experientes e muito vividos. Então entenda bem o que ele não falou nada não vamos falar nada não vamos inventar igual alguém e algumas pessoas que não tem compromisso com o evangelho com a causa não ama as pessoas que é o nosso dever enquanto servos e servas de Deus amar o nosso semelhante e no mínimo não fazer para o outro o que eu não quero para mim isso é o básico da vida cristã de uma pessoa um homem uma mulher um moço uma moça que tem compromisso com Deus eu não faço para o outro o que eu não quero para mim então entenda bem isto que acabei de explicar é hipocrisia e foi condenado vamos lembrar antes de entrar diretamente no verso 16 para aprofundarmos no que vamos aprender hoje o nosso salvador falou acerca do adultério condenou o adultério e falou acerca dele no evangelho em torno de oito vezes ele condenou a mentira e falou acerca dela em torno de 32 vezes observe o nível adultério condenou o adultério adultério é pecado está na lista dos que vão para o inferno em apocalipse e ele falou cerca de oito vezes a mentira condenou e falou cerca de 32 vezes aumentou e a hipocrisia ele condenou e falou cerca de cento e dezoito vezes observe então a gravidade porque a hipocrisia foi tão condenada e tão enfatizada pelo nosso salvador para nos chamar atenção para não cairmos nesse erro não seguirmos esse caminho que é um caminho que leva para a morte morte em que sentido em primeiro lugar a morte emocional a morte sentimental e depois a morte espiritual por fim a morte física então devemos ter muito cuidado vigilância sempre para não incorrermos nesse erro o nosso salvador nos instrui e sejamos o que nós somos não se preocupe meus irmãos não se estresse não deixe o estresse tomar conta se tu tem algumas falhas alguns problemas que ainda precisa de corrigir eu quero confessar para os irmãos que eu também tenho que não adianta eu querer usar máscara porque o Espírito Santo que está na minha vida e na sua vida que nos sonda ele nos conhece ele sabe da minha história e da sua ele nos conhece desde o primeiro passo desde aquele momento do nosso levantar e o nosso caminhar durante todo o dia até a hora que a gente volta para a cama então o nosso Senhor que está conosco e nos ama não é pelo que a gente parece que é em primeiro lugar ele nos ama e nos considera e nos considerou e provou seu amor como está em João 3,16 primeiro ele nos amou primeiro pela possibilidade do que nós podemos ser em Cristo Jesus louvado seja o nome do Senhor então não se preocupe em primeiro lugar com o que as outras pessoas vão achar seu respeito a opinião dele é problema dele em primeiro lugar o importante é que eu e tu tenhamos um zelo e um cuidado em saber que como é que está a opinião do nosso Criador do nosso Salvador a nosso respeito isso é que é fundamental e é importante lembrarmos também que ele não nos exigiu sermos perfeitos ele exige de nós nos pede nos orienta e ensina que nós sejamos sinceros Deus ama uma pessoa sincera Deus ama uma pessoa que tem gratidão a gratidão é algo que toca o coração de todas as pessoas que tem um compromisso com Deus e que enxerga o seu semelhante como alguém que tem parte com Deus e os sinceros que tem compromisso com Deus que estão na causa do evangelho conhecem outra pessoa homem, mulher, moça e moça que é sincera então vamos ter muito cuidado com isso e atentais bem aqui para a minha face um dos maiores pecados e um dos maiores erros que um ser humano pode cometer chama-se ingratidão porque a ingratidão na prática é hoje eu apedrejar falar mal virar as costas deixar de estender a mão para uma pessoa que me ajudou para uma pessoa que me beneficiou ontem para uma pessoa que ontem me tirou do buraco não sejamos ingratos gratidão e sinceridade é fundamental para a nossa vida para o nosso sucesso para o nosso relacionamento na família na comunidade na sociedade e assim para com todos entrando de maneira direta no que falou o nosso salvador preciso adiantar o máximo devido ao nosso tempo que passa tão rápido quando estamos principalmente na presença de Deus e com a palavra ele disse acerca dos condutores cegos e esses condutores cegos qual o perigo deles para a nossa vida o grande perigo dos condutores cegos como nós lemos eles fazem uma inversão de valores o texto disse o que o nosso salvador falou que eles estavam fazendo uma inversão de valores aqueles que jurassem pelo ouro do templo eles estavam dizendo que era bebedor mas aqueles que jurassem pelo tempo pelo altar na sequência do texto todo o contexto vai deixar claro que eles estavam querendo dizer que o ouro do tempo ou o poder de influência do tempo valia mais do que o tempo e o altar e nesse sentido o altar não pode ser comparado com nenhum outro valor terreno porque o altar é o que santifica o ouro a oferta e assim por diante por quê? porque no sentido do sacrifício que acontecia era necessário levar ao altar e ali então fazer toda a cerimônia para que o que era oferecido seria possível ser recebido por Deus trazendo para os nossos dias o altar o templo somos nós e nós precisamos sempre valorizar mais as pessoas do que as coisas e essa inversão de valores é um grande perigo porque em nossos dias ainda encontramos pessoas que cometem esse erro trata melhor coisas do que pessoas e isso é uma invenção de valores e isso é pecado por quê? as coisas físicas materiais vão ficar aqui e o que que nós vamos levar para a eternidade para onde nós estamos caminhando todos nós nós vamos levar aquilo que nós fazemos porque há um memorial lá no céu e todas as nossas obras todos os nossos feitos estão lá nesse memorial então é fundamental na minha vida na sua vida que lembremos sempre disso que maneira que nós estamos conduzindo a nossa vida que maneira nós estamos caminhando com as pessoas do nosso dia a dia com os nossos familiares com os nossos amigos com os nossos irmãos que maneira que está a nossa vida nós estamos seguindo condutores cegos que são líderes que aqui nessa ocasião entre eles que estavam os escribas e fariseus que eram liderança na igreja na época hoje nós podemos chamar o que hoje é identificado a liderança pastor bispo missionária missionário pregador e assim por diante note muito bem que todos nós que estamos na frente e todos os irmãos que estão caminhando conosco nessa frente de batalha nessa guerra espiritual como já foi mencionado aqui missionária Márcia fez essa leitura só importante da guerra que nós travamos e essa guerra é espiritual essa guerra para não cairmos nessa inversão de valores e seguirmos condutores cegos que falam mas não praticam a questão deles é só na teoria diz que é mas não é eles que tem esse equívoco da inversão de valores e que estão cegos espiritualmente não enxergam o que precisam enxergar do valor maior que as pessoas eles gostam de fingir então é muito fácil fingir vem ao templo vem aqui como nós citamos reúne participa do culto como se fosse um culto social mantém aquela aparência usa sempre o espírito pavão humm oh mas que coisa como é santo como é santo humm uau e alguém olha que não conhece e fala uau que que é isso uau mas um que conhece no dia a dia e vai olhar a vida dele e dela na prática porque é na prática que vai mostrar quem é quem não é as máscaras caem e cada um e cada uma vai vendo na realidade o que é e o que não é então qual que é o ensinamento fundamental aqui para fugirmos dessa hipotresia de mais de ponto da hipotresia e não seguirmos condutores cegos porque o nosso salvador diz que esses que comportam assim seguem assim eles são guias cegos e quem segue o guia cego ambos cairão na cova no abismo mas sem saída sem possibilidade conhecendo o evangelho conhecendo a palavra da nova aliança o novo testamento a graça revelada de Deus em nosso favor nós podemos aprender cada dia mais aqui também e em nossos lares cada um de nós sempre a como termos bênção na vida das pessoas que nós relacionamos e seja preparado que ao começar esse propósito firmemente e os irmãos que já começaram que aqui estão nesse perseverar sempre vai ter oposição agora lembre sempre que para realizar os seus sonhos os seus projetos o que tu tem na sua mente de sonho e projeto para o futuro tanto na vida secular quanto na vida espiritual e na causa do evangelho levantar-se a oposição pessoas que vai tentar atrapalhar impedir o seu sucesso e essas pessoas não estarão preocupadas com o compromisso que nós temos e nem com o projeto que tu tem na maioria das vezes essas pessoas que levantam contra são pessoas que já fracassaram são pessoas que desistiram e é importante lembrar que fracassado não é uma pessoa que fracassa fracassado é uma pessoa que desiste de lutar e perseverar grave bem isso na sua mente que é um ensinamento do evangelho é um ensinamento da nova aliança fracassado não é quem fracassa eu já fracassei em algumas situações e ocasiões da minha vida a maioria das pessoas já fracassaram em alguma coisa isso é possível mas fracassado verdadeiramente é aquela aquela pessoa que desiste de lutar e desiste de perseverar quem fracassa cai mas levanta e segue em frente um dia desse meu filho um dos meus filhos Felipe Tiago colocou no facebook mais ou menos assim uma frase não importa quantas vezes eu caio enquanto eu tiver força vou levantar e vou prosseguir maravilha perseverança quem assim se comportar perseverar vai vencer vai vencer e naquilo que não tiver no alcance humano que está além da nossa força fazer aí entra a providência de Deus porque ele só não faz por mim e por ti a nossa parte mas fazendo a nossa parte ele entra com providência seguindo em frente é possível deixar esse caminho tortuoso o caminho de cegueira espiritual sim é claro que é essa visão espiritual é uma visão minha é uma visão que poderíamos chamar de uma visão de tatu tatu só enxerga para baixo tatu um animal que o maior sucesso dele até com a natureza nós podemos aprender o tatu o maior sucesso que ele pode alcançar é fugir entrar no buraco um tatu corre foge entra no buraco o maior sucesso para baixo agora veja que a escritura nos compara não com tatu mas com águia e águia é dos seres da natureza um dos mais importantes no sentido de lição águia tem visão com longo alcance águia consegue se adaptar no meio da tempestade e descansar na tempestade e não lutar contra ele usar a tempestade a seu favor quando a tempestade passa ela está descansada e pronta para alcançar a sua presa enquanto as três às vezes já se perdeu na tempestade seus inimigos já se perderam na tempestade então é importante nós temos essa visão enxergar lá na frente é possível cada um de nós que aqui estamos lembre muito bem disso coloque isso na sua mente na sua alma é possível e é totalmente garantido pelo poder da palavra é possível nós cada um de nós marcarmos a nossa época a nossa história a minha a sua que é marcante na história todas as pessoas que marcaram a história que marcaram a sua época eram pessoas que aparentemente no início eram pessoas que ninguém dava nada por eles eram pessoas que muitos diziam isso aí não vai dar em nada isso aí é isso aí mesmo e acabou mas quando nós tomamos uma decisão e uma atitude de dizer Senhor eu entrego a minha vida toda na sua mão toda completa corpo alma e espírito e quero andar segundo a sua palavra eu quero andar segundo a causa que o Senhor fez o plano para nós eu estou na sua disposição na sua dispensação me ajuda eu vou fazer tudo o que está no meu alcance me ajuda pega na minha mão eu quero ir eu não vou desistir ajuda-me Senhor nos meus sonhos nos sonhos do Senhor para a minha vida realiza todos os seus sonhos os seus planos na minha vida eu não quero ser só mais um eu não quero ser só mais uma eu quero fazer a diferença o Espírito Santo leva essa palavra essa oração até lá e ele começa a construir na minha vida e na sua vida uma nova história uma nova história não importa se tu já teve decepções não importa se tu já foi ferido ferida machucado não importa se nesse momento tem alguém perto de ti que está sendo o seu alvoi pessoas que deveriam às vezes te ajudar pessoas que deveriam te apoiar pessoas que deveriam estar aplaudindo dizendo vai mesmo eu estou aqui na torcida estou apoiando conta comigo eu às vezes não estou conseguindo ainda mas vai continua no bom combate continua nesse projeto continua com essa força essa garra porque logo eu vou estar junto também mas pelo contrário dá lugar para leal para o inimigo e te critica quando abre a boca não tem uma palavra para edificar não tem uma palavra para ajudar sempre é uma palavra de crítica sempre é uma palavra tentando desanimar sempre é uma palavra de querer trazer o seu passado à tona mas a palavra do meu e do seu Salvador diz que quando nós entregamos a nossa vida a ele e abraçamos a sua causa nos entregamos totalmente a ele ele disse não sou eu e nenhum outro líder pastor ou seja quem for que está falando quem falou e garantiu foi o meu e o seu Salvador que todo o nosso passado todo ele é sepultado e é deixado para trás ele não lembrará mais ele não trará mais o meu e o seu passado à tona o que conta é a partir da nova aliança sua com ele dali para a frente então lembre bem coloque na sua mente se o nosso Salvador aquele que te amou primeiro aquele que não te deixa aquele que te ama a todo momento que está contigo todos os momentos da vida não só quando você está bonita arrumada maquiada com cabelo bonito cheiroso quando eu estou bonito com a roupa elegante não, não, não ele não passou nesse momento e nos quer só nesse momento ele está conosco em todos os momentos quando a gente levanta com aquela cara toda abarrotada o cabelo lá em cima e cheio de remela e está todo frangido mesmo assim a gente olha no espelho e ele olha lá de cima e um cutuca o outro porque está escrito e um está sentado o outro meu Salvador e o seu e o Criador e diz assim Alá é a cara do Pai é o meu filho é a minha filha aleluia louvado seja o nome bendito do Senhor ele nos ama ele te ama e se ele está nos vendo assim pensa isso a respeito de ti o que importa a opinião dos outros o que importa a opinião dos outros o mais importante é a opinião dele e ele está dizendo eu estou contigo minha filha eu estou contigo meu filho vai em frente tem jeito sim o teu sonho não está sepultado o teu sonho não está morto toda a sua história todas as pedras todos os espinhos que Belial usando aquela pessoa e tu sabe quem é o Espírito Santo está falando ele sabe aquela pessoa que te persegue que forra a sua paciência que te joga pedra aquela pessoa que te impede às vezes de servir melhor no dia a dia que é uma pedra de tropeça na tua casa no dia a dia ele conhece e o Belial está falando assim coloquei um ponto final na sua história aqui que o meu e o seu Salvador faz com o poder que só ele tem coloca abaixo do ponto coloca uma vírgula e diz a história dele e dela continua continua e tem possibilidade de cada um de nós marcar a história marcar a nossa época como? não é com a força do braço não é com a força térmica não é com o poder físico conseguiu com a academia não é é com a palavra porque a palavra na sua boca e na minha boca sempre fará a diferença palavra no conhecimento na escola palavra no conhecimento na faculdade porque veja bem uma pessoa uma moça uma moça que tem mais conhecimento que estuda mais que dedica mais que está mais comprometida em todas as áreas da vida não falo agora só na vida espiritual e só na casa do evangelho em todo sentido na família com os amigos na escola na faculdade essa pessoa será sempre um diferencial como é bom e importante conversar com um moço uma moça um homem uma mulher que está buscando verdadeiramente que está estudando verdadeiramente que não está brincando na escola que não está brincando na faculdade que não está brincando na congregação que não está brincando de religioso com o livro de Deus na mão com o bíblia na mão que passa 5 anos é a mesma coisa passa 10 anos é a mesma coisa eu conheço pessoas que tem 30 anos congregando e não sabe João 3,16 não sabe quantos livros tem na bíblia e é importante lembrar que tem 66 livros os irmãos que estão começando que estão na caminhada agora se batizaram recentemente não se preocupe não se apavode muita coisa às vezes você ainda não sabe porque você está no começo da caminhada você está nos primeiros passos vai aprendendo aqui vai aprendendo em casa traz as perguntas as dúvidas porque aqui o nosso compromisso não é só ensinar opa opa lenga lenga e quero que ei não ei nem 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 olha aí irmão faz palminha ei tiqui 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 não aqui não tem esse negócio de opa opa e tiqui tiqui de nec nec não aqui a palavra é séria aqui o compromisso é direto por quê? porque com o passar dos dias dos meses tu vai ver a diferença na vida de cada um que aqui congrega e leva a sério o seu compromisso com Deus e as outras pessoas verá na sua vida e esse diferencial vai trazer para a sua vida muitas e muitas bênçãos sabe por quê? observe bem o seu casamento será diferenciado o seu namoro será diferenciado a sua vida familiar será diferenciada e aqueles que já são casados que já estão na caminhada nesse sentido também existe possibilidade dessa melhora acontecer de que forma passou em domar? os dois topando os dois querendo buscar esse ajuste de acordo com a palavra do Senhor porque a maior receita para a minha vida e para a sua vida está aqui no livro de Deus eu termino e concluo aqui com essa experiência olhem bem aqui para a minha face aleluia aleluia recentemente um irmão nosso aqui um irmão muito querido estava vendendo um carro e o carro era da empresa chamada Honda e aquele carro era um carro muito zelado muito conservado um carro que raramente a gente vê tão zelado e conservado e bonito colocando e avaliando a quantidade de anos que ele tinha de uso o dono desse carro o irmão nosso ele me disse que lutou muito tempo para achar um mecânico que pudesse tirar um defeito que tinha no carro um defeito simples pequeno mas às vezes atrapalhava ele na estrada às vezes fazia ele atrasar todos os seus compromissos e tinha que voltar de guincho para casa um dia alguém indicou para ele um moço que o nome dele ficou até ligado com essa empresa que eu citei e o nome dele era fulano de pau e a empresa do carro por que? porque ele entendia tanto ele conhecia tanto ele estudou tanto sobre isso que ele se tornou o melhor nessa região a respeito dessa marca e quando o nosso irmão levou o veículo lá ele rapidamente identificou o problema em tal lugar assim, assim, assim vamos abrir vamos tirar e tem que fazer isso para corrigir muito bem uma pessoa notável nessa área entendido nessa área mas eu quero dizer para os irmãos acente bem aqui para mim que ainda além desse moço tão inteligente entendido nessa área que resolveu o problema do nosso irmão com o veículo existia um que sabe mais que ele sabe quem é? aquele que projetou o carro aquele que desenhou o carro aquele que fez cada peça cada projeto e juntou tudo antes de sair o primeiro modelo da concessionária da fábrica e sair das ruas o engenheiro aquele que fez o veículo sabe ainda mais do que esse moço que consertou o carro onde a maioria não conseguiu da mesma maneira esse manual é o manual é o manual daquele que fez a minha vida e a sua vida então observe bem olhe bem aqui para minha parte guarde essa palavra para não incorrer no erro dos hipócritas para não ser flechado e atingido com um dado maligno dos condutores cegos que querem nos ferir desse grupo de religiosos que só querem viver de aparência mas na hora de chorar contigo não chora na hora de alegrar contigo não alegra na hora de estar contigo em todos os momentos da sua vida eles não querem o seu sucesso tem gente religiosa tão ruim mas tão ruim que às vezes se tu estiver chorando porque tu perdeu alguma coisa ele chora ali contigo porque está querendo estar perto para ver tudo que você perdeu quando tu dá a volta por cima a vitória em Cristo é a hora de tu sorrir é a hora de saltar e comemorar ele ou ela fica picudo hum não vou não eu não vou não e convida para alegrar para estar junto não vai não porque tem inveja inveja do seu sucesso tem inveja de ciúme do seu cabelo tem inveja de ciúme do sua roupa tem inveja de ciúme da sua liberdade que você tem em Cristo enquanto eles estão lá carregando um fai pesado de fariseu hipócrita tudo não pode tudo é debulho tudo é capeta e a pessoa está gemendo não vive isso não pode não pode não pode não e não confere com o evangélico são coisas inventadas por homens e quanto mais importante é o ser como o nosso salvador diz é a prática o fruto eles estão ainda vivendo na embalagem repetindo o erro que esses caras repetiram lá atrás pense numa situação complicada então fechando o sermão esse manual é do manual do maior aspas engenheiro do maior psicólogo os psicólogos podem nos ajudar? podem os psicólogos são entendidos da área humana? sim mas tem um que é mais do que ele verdade os médicos podem nos ajudar? sim mas tem um que pode ajudar ainda mais e ele conhece a minha vida e a sua vida e ele deixou aqui o manual eu tenho eu tenho também eu quero te dizer quero te convidar a estar de pé agora aleluia e quero te chamar agora para tu lembrar que existe pessoas dos países perseguidos como os países da janela 1040 onde está o servo de Deus o missionário o pregador José Erião e a sua família pessoas que tu virem contar que tem que marcar um ano ficar na fila para ler um capítulo e quando dá gosto e vai ler outro capítulo a pessoa chega atrás e fala assim pare agora chegou a minha vez de ler o livro de Deus pegue a fila lá e espere um ano como eu esperei aleluia e nós temos o livro de Deus na mão todos os tempos para o namoro estar aqui todo o sucesso para a faculdade para os negócios para a vida espiritual para um casamento bem sucedido para uma vida de alegria para um namoro bem sucedido para encontrar um rapaz um homem para a sua vida para encontrar uma moça uma mulher para a sua vida todo o segredo está aqui revelado aqui tudo que os psicólogos tudo que os entendidos humanos ensina para nós que é bom ouça isso e grave na sua mente tudo que ele nos ensina que é bom na escola na faculdade nos cursos nos consultórios médicos nos consultórios de psicanálise e assim por diante tudo é copiado daqui ele só muda a forma de falar ele só muda a forma de conversar com a gente mas tudo que há de bom nesse planeta está aqui vem de Deus foi Deus que fez foi Deus que planejou e qual que é a nossa vantagem meus irmãos é que eu e tu pode saber primeiro nós podemos cortar fila nesse sentido nós adiantamos a fila porque nós temos e agora nós vamos orar em o nome de Jesus e nós vamos quebrar no poder do nome de Cristo no poder do teu sangue toda marra que às vezes está amarrando a sua vida todo impedimento toda seta maligna que está te impedindo de tu ser um servo melhor uma mulher mais filofrente uma pessoa mais feliz uma pessoa mais desprendida vamos quebrar agora o impedimento na escola na faculdade na família no namoro nós vamos quebrar agora o impedimento em o nome de Jesus no casamento no relacionamento pai, filho familiar nós vamos agora em o nome de Jesus repreender vamos orar agora meus irmãos soberano Deus e eterno Pai nós oramos nesta hora em o nome de Jesus que é o todo poderoso e o Senhor diz que tudo que nós pedimos no teu nome crendo nós receberemos e é pela fé que nesta hora nós repreendemos toda seta maligna do desânimo nós repreendemos agora toda seta maligna da hipocrisia nós repreendemos agora toda seta maligna do desânimo nós repreendemos agora em o nome de Jesus toda falta de perseverança toda falta de disciplina nós repreendemos agora todo levante contrário de parente de irmão de irmã de gente perto e de longe que fica só criticando que fica só levantando contra só jogando pedra não tem ninguém que pode suster diante da sua palavra e daqueles que são fiéis nesta hora eu oro Senhor e ministro as suas bênçãos em o nome de Jesus eu lhe clamo eu lhe peço que o Senhor seja o meu som do cabaú aqui agora ó Deus abrindo as portas em todas as áreas na área sentimental ó Deus quebre os grilhões que tem impedido as pessoas encontrar as suas pessoas certas para um namoro para um casamento comprometido contigo ó Deus em o nome de Jesus nesta hora as amarras as correntes caia por terra no poder do teu nome no poder do teu sangue e que sejam todos edificados pelo poder da tua palavra cada homem cada mulher aqui cada moça cada moço cada pessoa aqui casado ou não todos que são casados marido e esposa todos que são solteiros os que são filhos pai, mãe todos que estão ligados as suas famílias estão aqui vão ser um diferencial receba algo do céu agora receba algo da parte de Deus nesta hora e tu na sua casa na sua família nunca mais será a mesma pessoa tu estará levando agora uma atenção algo da parte de Deus que não pode ser comprado com dinheiro não pode ser comprado com ouro não pode ser conseguido com nenhum recurso humano é de graça é pela graça é pela fé em Deus só ele pode dar receba da parte de Deus a cura interior receba da parte de Deus nesta hora a cura espiritual receba nesta hora a restauração receba nesta hora algo no céu chamado também de motivação oh Deus capacita aquela pessoa aqui porque aqui estão os romantistas do nosso tempo aqui estão os Elias do nosso tempo aqui estão as Déboras do nosso tempo aqui estão as mulheres fiéis e homens fiéis a tua causa que vão mudar a história que vão marcar a história que vão alcançar outras pessoas e outras vidas receba algo da parte de Deus agora em o nome de Jesus e leve para a sua casa receba esta palavra em o nome do nosso Salvador e que o Espírito Santo cele esta palavra em cada um de nós nós não vamos cair em laço de condutor cego nós não vamos cair em laço enganador religioso nós vamos seguir firmes e constantes na palavra e na causa do Evangelho abençoados e abençoando muitos livres libertos e a minha vida é sua vida será um manancial para todas as pessoas a minha vida e a sua vida vai ter um diferencial leve contigo mais do amor infinito de Deus mais da alegria infinita de Deus mais da graça infinita de Deus mais da perseverança no amor na salvação na palavra do Evangelho as bênçãos de Deus está sobre cada um em todas as áreas da sua vida receba e nunca mais permita ninguém dizer o contrário porque tu está levando selado e selado agora com a palavra do Senhor em todas as áreas amém e amém amém aleluia amém 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 O que é o que é o que é?